Entendeu? Tem uma pergunta, tem uma pergunta. Eu tenho até medo, vamos lá. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. O maior mistério da Bíblia é a Arca da Aliança? Onde se encontra? Onde ela está hoje? Você tem o corpo de Moisés também, né? Que você não tem aonde ela está. A Arca da Aliança fica na mesma categoria. Você não tem como precisar. Alguns dizem que está debaixo do domo da rocha em Jair. Você tem alguma teoria? Oi? Você tem alguma teoria? Não. Não tem não. Sabe por que é tão tranquilo para mim? E te falo não é porque não tem uma resposta não. É porque realmente nunca me debrucei sobre isso no aspecto que só altera de alguma maneira a minha fé. Porque a gente precisa entender que a Arca da Aliança é um sinal. Então, por exemplo, se você olhar para um sinal, Shopping de Nova Iguaçu, se você, na placa na Dutra, está escrito lá Shopping de Nova Iguaçu, numa placa. O que é maior? A placa ou o shopping? Shopping. 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 A placa é o quê? Um sinal. Então, a placa está apontando para algo. Arca é isso. Jesus é a completude de arca, tabernáculo, menorá, qualquer símbolo, cordeiro, sacrifício, é nele. Então, quando eu olho para o fato, eu não vou ficar me atendo aos sinais. Até porque minha preocupação é a razão pela qual buscam isso. Exemplo, eu tive a oportunidade de estar em Israel. Você vai no... Pseudo não é uma palavra pesada. Aonde seria o suposto túmulo de Cristo? Você vai, cara, é lindo. Eu chorei, me emocionei e eu estava estudando. Eu sabia, eu já tinha tido aula naquele momento, já tinha feito relatório que eu tinha que mandar para a Universidade de Jerusalém na época e estava assim, ó, geograficamente é impossível, é por conta disso, aqui, esse monte, ali, um monte de caveira. Não é aqui, não é aqui. Quando eu entrei, chorei. Chorei, cara. Por causa do... Chorei, por conta do sentimento. Emocional. Do emocional. Cara, lindo. Tá ali. Não é ali, como é que é? Não sei dessa teoria, não. Não é ali, cara. Não é nem teoria, é uma comprovação, né? Você estudou, não estudou? É, isso. Quer dizer, então, onde é que é o... Dizem que é o túmulo. Não é. Não é. É um objeto de... É celebração turística, não vou nem dizer de adoração, de idolatria. Para alguns é. Para a gente não é. Mas eu estou dizendo que eu chorei por imaginar a cena. Eu, Igor, eu sou muito sanguíneo, expansivo. A maneira de falar, talvez, se perceba, eu fico imaginando Maria chegando num túmulo. E o jardineiro falando com ela assim, porque procura entre os mortos aquele que é vivo. Não é aquele que está vivo, não. Ele está dizendo, ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Você tem noção do que é isso? A complementação. Cara, isso é lindo. Chorei, chorei. Sabendo que não era ali. Então, é um fato emocional, mas não tem objeto. Agora, tu imagina se hoje a gente acha a Arca da Aliança. É, eu te fiz essa pergunta, porque eu vejo... Você imagina, cara. Eu vejo até nos podcasts da vida aí, que os teólogos têm um pouco de fascínio por isso, por descobrir, por estudar e tal. Então, localização, né? Localização, pô. Aquele, o Rodrigo, pô, ele fala com o olho dele, chega até a brilhar. É. Ele foi meu orientador, o Rodrigo Silva. Pô, o Rodrigo é monstro, é demais. Monstro no bom sentido da palavra. Claro, claro. Entendi. Mas, pô, a gente gosta de ver o podcast dele. Aí, eu fiz a pergunta por causa disso, porque eu vejo que a maioria dos teólogos, eles procuram muito saber. É porque talvez... Aquele arqueólogo, ele também, né? É, não. Então, eu ia dizer isso. Talvez porque o nicho da teologia que você está vendo é um que se conecta com a arqueologia. Então, eles têm muito essa questão de pedaços, de manuscritos, cerâmicas, moedas, coisas que geram comprovação científica no aspecto arqueológico do período de Cristo, anterior a Cristo. Então, isso é legal. No entanto, eu estou dizendo que isso não é suprafé. Porque, você imagina, aqui no Brasil, alguém que pega uma representação de uma arca e uma igreja, leva para casa, o cara diz, ó, você não mexe nisso aí, hein? Você imagina ficar... Eu ia fazer muito dinheiro aqui. Meu Deus do céu. Você imagina. Eu ia fazer uma loucura. Eu ia fazer uma loucura. Então, assim, eu acho que tem coisas... Imagina o túmulo de Moisés, cara, se eles descobrem onde é. Pensa. Bom, por exemplo, você tem o pessoal que é islã, tem uma peregrinação contínua. Vocês devem conhecer sobre isso, que é ininterrupta. Sobre o túmulo de uma das representações, se eu não me falo a memória, é o mar. É, do islã, contínua. Imagina se tem o lugar do túmulo de Moisés, aonde Deus escondeu o corpo. Você tem noção? Meu Deus do céu. Então, assim, eu acredito que tem coisas que realmente vão ser reveladas só na eternidade. E a gente fica tentando apontar e ficar especulando, especulando. Só que eu digo, eu até brinco com os alunos, que esse tipo de coisa é aquelas coisas igual a música da Xuxa. A Xuxa agora também é teóloga, né? É igual a música da Xuxa. Qual é a teologia? Roda, roda, roda e não saia do lugar. Porque vai ficar nessa volta e não vai levar a gente a lugar nenhum. Entendeu? A gente já tem o símbolo, então a gente não precisa do sinal. Tchau. 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 Tchau.